Esse daqui é um vídeo de desafio no Skywars, aqui no Hypixel, tá bom? Vou jogar aqui. E basicamente eu vou fazer alguns desafios que tem no Skywars dele. E também eu adicionei mais alguns desafios e vou tentar fazer um de cada vez. E pra isso eu vou estar utilizando uma roleta. Então, a roleta que vai decidir qual vai ser o desafio, tá ligado? O problema é que eu não aguento mais esse vídeo. Eu tô há dois dias tentando gravar nele. Meu microfone quebrou, eu não tô com meu microfone. Esse daqui é outro microfone, eu acho que dá pra perceber que esse daqui é outro microfone. E assim, eu não só perdi 40 minutos de vídeo, como eu também consegui gravar um vídeo onde eu ganhava a maioria dos desafios. Eu não sei como, eu tava com muita sorte e eu tinha acabado de voltar a jogar Skywars. E eu simplesmente ganhei vários. E eu não vou conseguir fazer isso de novo. Eu não vou, eu tô muito triste, sério. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. E a roleta dos desafios não consegue decidir? A roleta decide para você. Tá, enfim, aqui eu coloquei alguns desafios. A maioria desses desafios são do Skywars, né? Acho que daqui pra cima são tudo do Skywars, do Hypixel mesmo. Tem uma aba ali de desafios. E aí eu só peguei e traduzi e coloquei aqui. Que basicamente é sem regeneração, sem pegar baú. Só projétil, que é tipo ovo, arco e flecha e vara de pesca, sei lá. Cinco corações, que eu jogo com metade da minha vida. Kit Rookie, que basicamente eu fico com o kit de noobzinho. E também eu não tenho nenhuma das habilidades que você compra no Skywars. Sem bloco. Como que eu vou jogar sem bloco, né? Mas, beleza. Só na espada de pedra. Que basicamente eu não posso nem usar armadura. Eu só posso usar espada de pedra. É isso que significa. E esses dois aqui que eu mesmo adicionei. Que ia tentar ganhar na mãozinha. Aí nesse caso aqui eu vou poder utilizar armadura e tal. E mouse aberto, que é um desafio que eu criei. Oba! O desafio de mouse aberto, basicamente, eu vou abrir meu mouse. Ele não tá quebrado igual meu microfone, tá? Ele abre normalmente, ele faz isso mesmo. Que é pra eu trocar a pilha. Mas aí eu consigo clicar com ele aberto. Vocês vão ver. Se cair esse desafio, vai ser uma loucura. Tá bom, vai. Deixa eu girar a roleta aqui pra eu decidir logo o primeiro desafio. E sim, eu tô puto. Ai, ai. Não, velho. Na mãozinha. Tá bom, caiu o desafio da mãozinha. Esse desafio não é do High Pixel. E eu que criei. Eu sou o dono desse desafio, tá bom? Se aparecer outro youtuber fazendo ele, eu vou chorar, mano. Olha isso, eu completei esse, eu completei esse. Olha lá, times... Ih, tava escrito, times complete. Eu só posso bater na mão, né? Então, meio que... Meio que é isso aí mesmo. É... Largou, galera. Não sei se vocês perceberam. É... Vamos pra primeira partida? Às vezes parece que teve outra antes, mas... Não, foi um bug. Porque ela bugou. Finge que não aconteceu. Tá, vamos lá. Eu preciso só ganhar na mãozinha, né? Meu Deus, só veio espada. Preciso ganhar na mãozinha. High Pixel. Toma espada, irmão. Peraí, será que eu posso usar bolinha? Porque bolinha... Bolinha não dá dano, né? Bolinha é só de brinks. Então vai, então vai, então vai. Então vai de base. Então vai de base. Pode ir. Pode ir que tá tranquilo. Não! Não! Ficou até com medo, cara, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Que isso, cara? Não vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Batei! Eu tô quase ganhando na mão, velho. Matei, velho. Meu Deus, só tem eu e mais um cara. E até agora eu só bati na mão. Ai, ai, eu tô tenso. Ih, alá, mania. Toma. Joguei. Joguei e ficou com dano. Joguei e ficou com dano. Agora ele tá... Tá perdido, tá perdido. Tá tomando dano, menino. Ai, meu Deus. Eu quero que ele venha pra cá, velho. Que aqui eu tenho uma chance, pelo menos, de derrubar ele, velho. Ali eu só não tenho o que fazer, tá ligado? Não! Nossa, eu não devia ter saído dali. Rapaziada! Nossa senhora, eu vou precisar ir pra ilha. Mano, vem muita espada, velho. Que isso, cara? Nada de coisa útil pra mim, velho. O cara deve tá cheio de enderpeel agora. Agora que... Agora eu tô na merda, velho. Agora eu tô muito na merda. Se antes eu tava ruim, vixi... Ah, agora piorou tudo. Mano, eu só tenho uma chance que é vindo, sei lá, enderpeel e coisa boa pra mim, mas... Até então, nada. Cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos. Eu não sei o que o cara tá fazendo. Eu tô com medo do cara, velho, pra ser bem sincero. Porque ele pode muito ter pego enderpeel, tá ligado? Se ele pegar o enderpeel, eu tô na merda. Porque eu não peguei nada. Aí, ó. Peguei, peguei, peguei. Full dima. Tô full dima, pelo menos. Tá, eu tenho bastante coisa também pra jogar nele. Olha lá ele, ó. Ui, caralho. E aí, cara? Você vai ter que vir, mano. Eu, infelizmente, eu não vou aí, não. Eu só tenho como fugir agora desse cara, tá ligado? Uh, easy, my friend. Easy. Easy, peasy. Três minutos, três minutos, três minutos. Eu vou ganhar. O problema é que ele consegue me dar knockback, mano. O cara tá com muito mais medo do que eu, mano. Ele quer muito ganhar. Vai, vai, vai. Cai, 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 cai. Caiu. O cara caiu, velho. Ganhei. O cara é muito bom, mano. Ganhei só com a mão, família. Não, isso aqui tá gravando, né? Tá gravando. Ai, que medo. Nossa, mano. Eu tava entrando em tristeza profunda já. Achei que eu não ia ganhar nem um desafiozinho. Vamos pro próximo. Ah, não. Só projétil. Mano, eu não tenho nenhum kit que vem arco, velho. Eu simplesmente não tenho nenhum kit. É isso aí. Tudo bem, tudo bem. Eu vou de sapo mesmo, porque eu acho que é o melhor. Ah, tem um caravinho já. Não, não tem, não. Tô com um pouco de medo. Fala a verdade. Vou matar um. O meu mato. Esse desafio é o desafio mais brocha da televisão brasileira. Falei, falei mesmo. Sem papas na língua. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai fora. Ah, legal. O cara não toma aqui na Quebec. Ok. Ok, amigo. Legal. Mano, o cara não vai pra trás, velho. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Tô ligado. Tô ligado quando isso acontece, família. Tô ligado quando isso acontece, família. Caiu! Caiu na minha trepe! Matei com bloquinho, velho. Ganhei. Ganhei o desafio. Eu não dei nenhum dano com espada. Ganhei. Ganhei, será? Eu não sei se contou como desafio, mano. Mas eu ganhei do cara. Mano, o cara não ia pra trás, velho. Pelo amor de Deus. Os caras acham que o quê, irmão? Que o quê? Ah lá, completei duas vezes! Caramba, eu sou campeão do Brasil. Obrigado, família. Tá, deixa eu ver. Ah, não. Mouse aberto, velho. Tá, eu vou ter que ligar minha webcam nesse desafio. Porque senão vocês não vão ver, né? Ó, esse aqui é meu mouse. E aqui por trás eu consigo abrir ele. E aqui em cima tem os botões onde fica o switch. Que é a pecinha que clica. Então eu vou jogar com ele assim aberto. Nossa, fica horrível porque o switch é pequenininho. E meu dedo parece uma salsicha da Seara. Tá, nem precisa ativar aqui desafio porque o desafio já tá aqui, né? Eu espero que eu consiga fazer alguma coisa, tipo ponte. Esse botão direito é o problema. Esse botão direito ele fica horrível. Nossa, ele é muito ruim. Caramba. Meu Deus, eu joguei tudo. Ninguém percebeu o que aconteceu, né? Calma. Ele tava escondido. Vou matar um, vou matar um. Não acredito, não acredito. Não, 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 não. É horrível, é horrível de clicar, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Oh, fiquei aqui em cima. Eu não sabia que dava, porque eu fico voltando no bloco sempre, velho. Eu achava que não dava pra ficar ali em cima. Pega o item. Mano, caralho, velho. É muito agoniante, cara. Que que é isso? Que ponte é essa? O cara... What the... Bro. Calma, bro. Calma, bro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, matei, porque eu sou o melhor do Brasil e do mundo. Sharpness, capacete, espada. Ok. Deixa eu jogar uma velocidade. Não, 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 não. Calma, cara, calma, cara. Meu mouse tá... Meu mouse tá... Mano, não, velho. Não, velho. Nossa. Eu quero morrer, velho. Eu clico pra colocar bloco. Eu... Não adianta. É muito ruim. Ah, quer saber? Eu vou acabar por aqui. Pode dizer aí que eu não tentei. Dane-se. Eu não tentei mesmo. Esse daqui é muito difícil. Eu não quero. E eu já gravei 70 vezes esse vídeo. Então deixa o like pelo meu sofrimento. Passa na minha live. Esqueci de falar. Passa na minha live, tá bom? E no meu Instagram. Vai tá aparecendo aí junto com o esqueletinho. E dança esqueletinho. Tum, 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 tum.